Essa semana viralizou na internet um vídeo onde um rebanho de ovelhas está andando em círculos há mais de duas semanas. Isso está acontecendo lá na Mongólia. O dono da fazenda, Sr. Miao, disse que as ovelhas estão andando em círculos desde o dia 4 de novembro. E nisso as pessoas acharam que essas ovelhas poderiam estar contaminadas por uma bactéria que pode causar listerioses. Isso porque esse tipo de bactéria causa esse comportamento nas ovelhas. Porém o que é mais intrigante é que ovelhas contaminadas por essa bactéria morrem em 48 horas. E essas ovelhas estão andando em círculos há mais de 15 dias seguidos. E o mais bizarro de tudo é que nessa fazenda tem 34 rebanhos que ficam separados. E somente o rebanho de número 13 está andando em círculo. O dono da fazenda, Sr. Miao, disse que as ovelhas estão em perfeito estado de saúde. E até agora ninguém sabe resolver esse mistério. O que realmente está acontecendo com essas ovelhas?